One Piece atualmente é um dos animes mais populares da atualidade, e se eu não me engano também é um anime com a maior quantidade de fãs ativos na internet e no mundo todo. E não se engane, o que esse anime tem de quantidade de fãs, ele também tem de episódios, pense num anime gigante. One Piece atualmente faz parte de uma seleta lista de animes que passaram dos mais de mil episódios, sério, esse anime é muito grande mesmo. E pra muitas pessoas, essa quantidade enorme de episódios é uma bênção e pra outras é uma maldição. Na verdade eu acho que pra maioria das pessoas, o One Piece ter mais de mil episódios é visto como algo ruim. Realmente eu acho que apenas a minoria acha que o One Piece ter muito episódio é algo bom. Geralmente só acha isso quem realmente é fã do anime, mas quem não assiste acha que isso de fato é um problema. Inclusive, um dos maiores impeditivos para a chegada de novos fãs de One Piece no mundo, é de fato essa quantidade exorbitante de episódios. Pra vocês terem uma pequena noção, essa semana acabou de sair o episódio 1101 de One Piece. Mais de 1100 episódios. É muita coisa mesmo. E só pra termos de comparação, se você for começar a assistir One Piece hoje, assistindo cerca de 15, sei lá, 20 episódios por dia, você vai demorar uns 3 meses pra terminar um anime. E olha que você vai estar vendo uma quantidade enorme de episódios por dia, mas mesmo assim vai demorar muito tempo pra você assistir One Piece. E esse problema de One Piece é tão grotesco, que o próprio Eiichiro Oda já se posicionou sobre isso. Inclusive, ele falou primeiro, o motivo de One Piece ter tantos episódios e segundo, uma dica pra quem quer assistir One Piece sem ter que assistir todos os 1100 episódios. E bem, o primeiro de tudo é que depois dos fãs perguntarem tanto né, por que One Piece é tão gigante, O Eiichiro Oda respondeu, dizendo que o motivo para a obra ter tantos episódios é por causa da adição dos Shichibukais na história. E pra quem não sabe, os Shichibukais são piratas contratados pela marinha. E por causa da adição desses personagens, simplesmente One Piece ficou muito mais longo. Pra vocês terem noção, se não me engano, era para a história de One Piece durar cerca de 5 anos. E já estamos chegando perto do trigésimo aniversário de One Piece, só pra vocês terem uma noção. Então, ter adicionado o Shichibukais na obra realmente fez muita diferença. Eu não sei se você sabe, mas o Shichibukais são basicamente Miyake, Jinbei, Doflamingo, Boa Hancock, Kuma, enfim. São esses personagens. E só mais uma vez pra vocês terem um pouco de noção. Só o arco que o Doflamingo participa como protagonista, que é o arco de Dureyousa, só esse arco possui mais de 100 episódios. Então só aí já dá pra ter uma noção que realmente, os Shichibukais fizeram toda a diferença na história. E é como eu falei, né, o anime tem essa quantidade toda de episódios realmente assusta. E faz com que muita gente simplesmente não assista o anime pela quantidade exorbitante de episódios. E isso realmente se torna uma maldição para One Piece, porque faz com que One Piece não alcance um público ainda maior. Porque realmente não é todo mundo que tem coragem de assistir mais de 1100 episódios. Porém, em contrapartida, pra quem realmente é fã da obra, vê tudo isso como uma grande bênção, sim. Pra eles, na verdade, One Piece é até que pequeno e poderia durar por mais mil episódios. E eu não tô brincando, eu já assisti todos os episódios de One Piece. E realmente, se o Ichiro Oda, que é o criador de One Piece, quiser, ele consegue fazer com que o anime chegue a 2000 episódios facilmente. E é sério, é fácil mesmo, ainda não tô brincando. E realmente, ele conseguiu abrir tanta coisa na história, que ele consegue abordar vários temas diferentes, fazendo com que o anime chegue bem mais longe do que já tá. Mas agora, voltando para a fala do Ichiro Oda, ele deu uma pequena solução pra quem quer começar a assistir One Piece. Porém, na verdade, ele deu duas, só que uma foi a que ele realmente falou. E a primeira dica que ele deu, foi quem quiser realmente começar a assistir One Piece, pode começar a assistir pelo Arco de Wano. Que é o penúltimo arco do anime, que ele acabou de lançar. Pelo visto, ele fez de tudo pra deixar com que a história do Arco de Wano, fosse realmente uma história que introduzisse as pessoas no universo de One Piece. Pra que assim, os fãs que não assistem One Piece, por ter uma quantidade muito grande de episódios, poderem começar a assistir já pelo Arco de Wano. Que se inicia no episódio 900 e alguma coisa. E outra solução que ele trouxe, só que essa aqui ele não falou, ele realmente trouxe, é o próprio live action. Que resume muito bem o que é a história do anime de One Piece. E se você tem preguiça assim de assistir tantos episódios de One Piece, é só ver pelo live action que realmente é bom e é bem resumido. E agora, falando um pouco da minha opinião sobre One Piece ter tantos episódios. Véi, na minha visão, de fato, ter tantos episódios assim, chega a ser realmente um problema. Principalmente, como eu já falei, pra quem quer começar a assistir o anime. Não é todo mundo que tem coragem de assistir tantos episódios. Mas pra mim, que já assisti, inclusive, eu tive a façanha de assistir, tipo, começar a assistir One Piece e terminar um anime em cerca de um mês e meio. Sim, eu rushei One Piece a esse nível. Mas não se preocupem, isso foi lá na pandemia, quando a gente não tinha nada pra fazer. Mas enfim, na minha opinião, essa quantidade enorme de episódios em One Piece, eu acho que é até justificável. Porque a história é realmente muito completa. Não são mais de mil episódios à toa. Não é que ele encheu linguiça durante toda a história, não. Realmente, a história é enorme porque ela é muito completa. E eu duvido, duvido que você consiga achar uma história mais completa do que One Piece. E eu não tô falando só sobre anime, eu tô falando sobre séries e filmes mesmo. Ou até obras literárias. Não tem como, One Piece é a mais completa de todas. E o Oda é simplesmente um gênio. Ele consegue conectar coisas no episódio 1100, que ele criou lá no episódio 94, lá no início da história. Então, realmente, ele consegue manipular muito bem essa quantidade enorme de episódios, pra fazer com que a história fique mais completa e muito melhor do que as histórias de outros animes. Só quem assiste One Piece sabe quantos plot twists ele consegue criar nessa brincadeirinha de fazer referência a episódios passados. Por exemplo, se você for assistir o arco de Wano, tendo assistido o arco de Skype, que é lá no início do anime, sua cabeça vai simplesmente explodir com tantas referências e conexões. Então, enfim, só resumindo, por mais que One Piece seja realmente muito grande, como eu já falei, eu acredito que toda essa quantidade de episódios realmente se justifica. E vai por gosto, né? Tem pessoas que preferem animes menores, mais resumidos e mais rápidos. E tem gente que realmente gosta de uma história mais bem construída, mais devagar. Porém, é uma história que realmente coloca lá cada tijolinho no seu castelo, né? Realmente, uma história que é construída aos poucos, que no fim de tudo se torna gigantesca e muito bem feita. Eu não sou do time que prefere uma história grande e bem feita, então por isso que eu gosto muito de One Piece. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Acha que One Piece tem muitos episódios? É algo bom ou ruim? Comenta tudo aqui embaixo para colocar o ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então, se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, se torne membro e assim você vai ajudar financeiramente o canal e ainda vai ter acesso a vários benefícios. Se você for se tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!